Oi, gente, boa noite. Vamos lá. Vamos iniciar a nossa correção, tá? Antes de a gente iniciar, vamos só relembrar rapidão alguns tópicos que são importantes. Pensar sobre potenciação dos números reais e a gente pensar que o número real é um dos maiores conjuntos até um determinado momento na série de vocês. E quando eu falo que esses números são reais, eles podem ser quaisquer desses tipos. Ele pode ser um número positivo, que é natural, negativo, decimal, fracionário, uma dízima periódica. E quando eu digo que a gente vai trabalhar esses tipos de potenciação é porque a base pode assumir qualquer um desses números, tá? E o expoente pode ser um número positivo ou negativo. Então, vamos lembrar. Potenciação é a multiplicação de números iguais, tá bom? Já que dentro dessa potenciação a gente tem a base, que é o número que se repete. O expoente é o número de vezes que esse... é a quantidade de vezes que esse número vai se repetir. E a potência é o resultado dessa potenciação, da operação. E é justamente isso que vocês irão fazer na primeira questão, calcular essas potenciações. Primeiro, no item A eu tenho uma base positiva e um expoente par. Então, o resultado já é positivo. Então, 5 vezes 5, 25. Então, mais 25. Letra B, base negativa e expoente par. Resultado também positivo, tá? Só que vai ser menos 3, 4 vezes. Então, vai ficar mais 81. Letra C, base negativa e expoente ímpar. Então, o resultado é negativo. Então, 2 elevado a 3 vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. 8, o resultado menos 8. Letra D, mais 3 elevado a 3. Ou seja, base positiva e expoente ímpar. Resultado positivo porque o sinal é idêntico da base. Vai ficar 3 vezes 3 vezes 3, mais 27. Certo? Já na questão 2, é vocês lembrarem da regra de sinal e também lembrar dessas observações que eu acabei de mencionar e que também já foram ditas em sala de aula. Se o expoente for par, a potência vai ser o quê? Positivo? Sempre. Se o expoente for ímpar, o sinal da potência vai ser idêntico ao sinal da base. Tá bom? Se a base é positiva, o sinal da potência é sempre positiva. Se a base é negativa e o expoente for par, com o número par, o sinal da potência vai ser sempre positivo. Se a base for negativa e o expoente ímpar, o sinal da potência é sempre negativo. Ok? Que é idêntico ao da base. Questão 3. Vocês vão me dizer se é verdade ou falso e vai justificar apenas falso. Potenciação é a multiplicação de fatores iguais? Verdade. Acabei de falar anteriormente. A base de uma potência é o fator que não se repete? É falso porque a base de uma potência tem que ser o número que precisa ser repetido. Tá bom? Então, é falso porque está dizendo que não se repete. Na realidade, ele se repete. Expoente é a quantidade de vezes que o número, o fator, se repete. Verdade. Em 4 elevado a 3 é igual a 64. Onde 3 é a base, 4 é o expoente, 64 é a potência. É falso. Porque 3 não é a base. Aí, 3 é expoente. E quem é a base é o 4. O erro está nessas duas primeiras informações. A segunda potência de 3 é 9. Ou seja, o quadrado de 3 é 9. Verdade. Porque é a questão de leitura. É aquilo que eu sempre falo. Eu posso falar de forma usual. 3 elevado a 2, mas eu também posso falar da forma convencional que a gente utiliza na linguagem matemática. 3 elevado a segunda potência, ou 3 ao quadrado. Tá bom? Então, nesse caso, é verdadeiro. A questão 4, ele quer que você calcule as potências. Daí, vocês vão precisar justamente observar o tipo da base, o sinal da base e o expoente para poder calcular. Tá certo? No item A, eu tenho base negativa, expoente, pá. Então, o resultado eu já sei que é positivo. É só multiplicar esse 0,02 4 vezes. E lembre que não é 0,02 vezes 4. Porque aí você está quebrando a definição da potenciação. Porque potenciação é multiplicação de números iguais. Certo? Letra B. Base negativa, expoente, ímpar. O resultado eu já sei que é negativo. Então, aí vai ficar menos. E calcula 10 7 vezes. Letra C. Base negativa, expoente, ímpar. Continua também negativo. E é só calcular 1,5 5 vezes. Lembra daquela dicasinha que eu falei para vocês quando a base for um número fracionário. Vocês imaginem, vocês separam esses números. É como se você estivesse calculando só 1 elevado a 5. Encontra o seu valor, que vai ser 1. E 2 elevado a 5, que encontra o seu valor, que vai ser 32. Tá certo? Aí, o que é que vocês têm que fazer? É só colocar o resultado na forma de fração. Então, vai ficar menos 1,32 alvos. Ok? Letra D. Base é um número decimal. Se vocês têm dificuldade de calcular números decimais, transforma o número decimal para um número fracionário. E vocês lembram da observação que eu acabei de falar do item C. Só que, nesse caso, a base é positiva e o expoente é ímpar. O resultado continua sendo sempre positivo. A quinta potência é de menos 2. Então, é menos 2 elevado a 5. Então, já sabe. Base negativa, expoente, ímpar, resultado negativo. Vai ficar menos 32. E o item F, parecido com o item C, só que no item F o expoente agora é par. E a base negativa, então, o resultado vai ser positivo. Daí, você calcula 3 elevado a 4. Coloca lá o valor que vai dar 81. E 5 elevado a 4, que vai dar 625. Então, vai ficar mais 81, 625 alvos. Beleza? Qualquer dúvida é só correr lá no WhatsApp que eu estou à disposição. Abraço!